Cantar Segura na Mão de Deus Vamos lá? Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vá Segurar na mão de Deus Segurar na mão de Deus E vá Segurar na mão de Deus Segurar na mão de Deus Segura na mão de Deus E vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura, segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura Dona Chica, de Mirosecê Do berrou, do berrou que o gato deu